Começa a partida e... Começa o jogo! Começa, galera! Ale considers Johnny! angem ban! mass idé jaguüt, man! Não tem mais jogo, não tem? Volta aí! Volta aí! Vamos ver o jogo, velho! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Acabou! 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 Ei! Ei! Vamos ver, gente! Volta, volta! Volta, volta! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! E aí, João, o que é que está indo? Então é o número 1 para o terceiro! COMO É SAÁ NÔVE! COMO É SÃO NÃOVE! Lúcio! 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 Beleza! 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 irony! O Fabri ser matador 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 O Fabri ser matador